A OAB Restaurando nasceu da demanda e da necessidade que estamos recebendo da própria sociedade numa tentativa alternativa da resolução de conflitos. Com o projeto OAB Restaurando, nós retomamos o trabalho dos círculos restaurativos e das palestras das universidades, em especial na UniBR. Também começamos os trabalhos nas escolas, com o objetivo de disseminar a cultura de paz, através da comunicação não violenta, da mediação e da justiça restaurativa, a fim de apresentar outras formas de resolver os conflitos em busca da pacificação social em todas as ambiências. Agora, o nosso projeto OAB Restaurando está com parceria com o GECRI. Nós recebemos esses processos e esses processos são dados início aqui na OAB São Vicente, com a finalidade de desafogar o judiciário. Essas facilitadoras também se revezam uma vez por mês em um plantão que estão à disposição da sociedade para uma escutativa e para cooperar em uma resolução de seus conflitos. A OAB Restaurando, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da OAB de São Vicente, está aberta para o Conselho Tutelar, a fim de ajudar através de métodos de escuta ativa e das ferramentas da justiça restaurativa para colaborar na resolução de conflitos. OAB Restaurando tem o plantão toda a última terça-feira do mês, no horário das 2 às 5 horas da tarde, onde nós temos esse plantão disponível à sociedade, onde vocês podem nos procurar, onde nós estaremos disponíveis para a sociedade numa escuta ativa. Na OAB São Vicente, aqui você tem vez e voz. OAB Restaurando, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. OAB Restaurando, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.